Vai, abre o vídeo. Que armação. Como é que eu vou abrir o vídeo se o celular tá ao contrário a mim? O meu botão do lado do lado. Já começou, vai. Abre o vídeo como? Abre, tipo, fala que não, né? Ah, não procure seu pé de pica comigo não, viu? Uma hora dessa. Fala assim, é... Fala aí, meu povo, nananã. Ah, olá, meu povo. Tavam com saudade de mim. Tá sem energia, mãe. É mais energia pro povo do YouTube. Mais energia. Ai, meu povo! Tavam com saudade de mim. E manhã chegou hoje pra falar... Falar o que mesmo? Pra falar de amor, manhã. Hoje é um dia muito especial. É o dia do seu aniversário. E primeiramente eu agradeço a Deus por ter nascido de uma mulher tão incrível, tão guerreira, tão única, que é a senhora. Quem hoje nos acompanha, né? Assiste nossos vídeos, nossas alegrias, nossas resenhas. Nem imagina a quantidade de coisas que já passamos juntos. E eu listei hoje um top 5 de coisas que já vivemos pra que as pessoas também conheçam um pouco mais da senhora e pra que eu possa te agradecer mais uma vez, agora publicamente aqui. Primeira coisa que eu quero agradecer é por ter me ensinado a ser independente. Quando disponibilizou uma boa parte do seu tempo na minha infância pra me ensinar a ler ou simplesmente perdeu dias da sua vida me ensinando a amarrar os meus cadastros. A segunda coisa que eu quero agradecer é pelo dia mais feliz da minha vida até hoje. Foi quando a gente precisou ficar afastado alguns dias, que não vale a pena ser lembrado nesse momento, mas foram dias difíceis e você apareceu com um bolo pra comemorar o meu aniversário, um bolo de coelho. A gente sabe bem o quanto a gente sofreu nesse período. Em terceiro lugar eu quero agradecer por ser essa mãe guerreira e sempre defender a sua cria. Seja em uma queda na boca de lobo, me resgatando de lá de dentro e me dando um banho de sabão em pó ou quando nunca tolerou que ninguém, absolutamente ninguém, me chamasse de viado ou me ofendesse de alguma forma. Que ela partia pra cima. Sempre foi bem doidinha, meu amor. Em quarto lugar quero agradecer por todos os momentos que passamos juntos. Quando várias vezes fomos colocados pra fora da casa da minha avó, da casa da minha tia e tivemos que dormir em motéis ou na casa de vizinhos. Obrigado por nunca ter desistido de mim, muito menos ter passado pela cabeça de me deixar em qualquer outro lugar que não fosse ao seu lado. E em quinto lugar, que minha mãe faz absolutamente tudo por mim, vocês já sabem. Mas eu quero destacar dois momentos que marcaram a minha vida. O primeiro foi quando minha mãe vendeu um cabelo que ela criou durante tanto tempo, com tanto amor e carinho, simplesmente pra comprar um all-star pra mim. Porque na época todo mundo tinha, na escola, na minha rua, e eu queria muito. Mas a gente não tinha dinheiro pra comprar. E a única forma que ela achou de ter o dinheiro e realizar o sonho de um filho foi vendendo e sacrificando o seu cabelo. E o segundo momento foi quando ela passou a vender mingau pra poder comprar meu material escolar, minha farda, e não me deixar faltar nada. Muitas vezes eu vi minha mãe voltar com panelas cheias, porque não teve nenhuma vinda. E eu triste por ela, porque eu via, acompanhava, que às três da manhã ela levantava, fazia o mingau, fazia o café, o bolo, descia pra vender. E você ver seu homem voltando com tudo, aquilo sem uma vinda, era muito difícil. E eu via a tristeza no olhar de minha mãe. Mas desde a minha adolescência, que ela me falava a mesma coisa. Amanhã eu vou vender tudo, fique tranquilo. Porque eu tatuei aqui, não dá pra puxar muito. Mas no final, tudo dá certo. Essa mensagem aqui é só pra agradecer, amanhã, por você existir na minha vida. Eu sem você não sou absolutamente nada. Peço perdão por todos os momentos que eu posso ter errado com a senhora, que eu fui grosso, que eu fui ríspido. Eu não preciso dizer que a senhora é o amor da minha vida. Eu não preciso dizer que eu não existo sem você. Eu não preciso dizer que a minha história é a sua. Eu e a senhora somos parte de um todo. A gente se completa. A gente se ajeita do nosso jeito doido. E obrigado. Obrigado por tudo. Te amo hoje. Te amo pra sempre. Eternamente. Estamos juntos. Até depois daqui.